Então, eu vou soltar a primeira vez a música pra todo mundo aprender a dançar, tá? Amaral, você vai aprender a dançar com a gente, Nayandra e também o Dante Graça, tá bom? Eles estão ouvindo a música, olha lá, eles vão estar ouvindo. Alô, não tá ouvindo, ah, não tá ouvindo, e como é que você disse que não? Eu disse, Amaral tá ouvindo, ele fala assim, não. É. É o Amaral. Amaral, Andra. Amaral, Andra. Dante Graça. Dante, vá. Nayandra, linda. Olha. A Cunha, Renato. Ela foi dançar ao sol do paredão, ralou a frecha e caiu com o chão. Eu também fui ralar ao sol do paredão, quando escorreguei e bateu no meu cunhão. Aí, bateu no meu cunhão. Aham. Bateu no meus cunhão, Lara, bateu no meus cunhão. E me volta e bateu no meu cunhão. Ele fala, ele fala. Ele fala. A Lara. Ela foi dançar ao sol do paredão, ralou a frecha e caiu com o chão. Eu também fui ralar ao sol do paredão, quando escorreguei e bateu no meu cunhão. Aí, bateu no meu cunhão. De boa, morra. Ele fala. Amaral, bateu no meu cunhão. Bora, Andra. Vamos lá. Claro que eu vou ouvir isso. Mostra aí o Dante Amaral, se ele gostou. Mostra o Dante aí. Mostra o Dante. Tão ouvindo aí? Dante. Tão ouvindo? Tô. O delegado fala, Amaral, bateu no meu cunhão. Né? É sério? É. Que passarei, é Dante. Soca a música, Renato. Soca, soca. Nayandra, canta com a gente. Vai. Vai. Ela foi dançar ao sol do paredão, ralou a brecha e caiu com o chão. Eu também fui ralar ao sol do paredão, quando escorreguei, bateu no meu cunhão. Ai. Bateu no meu cunhão, bateu no meu cunhão. Olha, bateu no meu cunhão, menino, bateu no meu cunhão. Rapaz, se o Lúcio estiver vendo no YouTube, ele vai correr agora. Se não tiver, é sério. É. É. Faltou o bate, bateu no meu cunhão. Ai. Bateu no meu cunhão. Olha, bateu no meu cunhão. Menino. Bateu no meu cunhão.